Depois de garantir a permanência na Série B, o Vila estreia hoje na Copa Verde. O Tigrão enfrenta o Operário do Mato Grosso no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Nós temos que nos mobilizar, sabendo que vai ser um jogo muito difícil, até pelo que significa essa partida para todos, para eles e também para nós. A gente sabe que é difícil você se mobilizar jogo em cima de jogo. O vencedor da competição garante uma premiação em dinheiro e também uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Por isso, a Copa Verde para a diretoria colorada é muito importante. É uma competição importante, principalmente pela questão de você já ter um passo a mais na Copa do Brasil. Neto Pessoa conquistou o título da competição ano passado, quando atuava no remo e a decisão foi justamente contra o Vila. Quem foi campeão ele quer ser B, né? Então a gente sempre sonha em conquistar algo mais. Sonho também, se puder, jogar todos os jogos, ser artilheiro da competição. Isso é muito importante, um prêmio individual. E a grande dificuldade é buscar informações do adversário. Recentemente, o operário disputou a Copa Mato Grossense de Futebol e a Série D do Campeonato Brasileiro. Só que recentemente, o técnico da equipe, Luciano Dias, solicitou o desligamento. Provavelmente, o operário vem com o interino para enfrentar o Tigrão. Observamos os últimos jogos. A gente não sabe se se manteve o mesmo padrão, a mesma base, mas a gente tem uma certeza que vai ser um jogo muito difícil.